Padre, fale da importância da Eucaristia nas nossas vidas, desde o dia em que Jesus celebrou a última ceia. Essa é uma pergunta muito grande, mas eu gosto muito de dizer às pessoas, eu proponho às pessoas que eu recebo, missa, quatro coisas, sobretudo os que têm problemas espirituais, três para todo mundo, quatro para os que têm problemas espirituais, e as três que eu proponho para todo mundo são, confissão pelo menos uma vez por mês, quando eu morrer vou pular na minha tumba, querido irmão, te aconselho, um, confissão pelo menos uma vez por mês, segundo, missa, santa missa e Eucaristia todos os dias. Padre, não estou ouvindo bem, isso, ouviu direitinho, mas eu não tenho tempo, e eu digo, a missa é uma ótima oração para quem tem pouco tempo, por quê? Porque é uma oração breve, meia hora, semana, que tem tudo o que você precisa para nutrir a sua alma, tem a palavra de Deus, tem o corpo e o sangue de Jesus, tem a igreja, os irmãos, tem o sacerdote, tem a benção no final, tudo isso em meia hora, então é um super alimento, do ponto de vista nutrição espiritual, super alimento, tem tudo, tem tudo, em meia hora, então, ótimo para quem tem pouco tempo, padre eu só tenho meia hora para Deus, então, dê essa meia hora para Deus, na santa missa, nossa senhora, nas suas aparições, insiste muito na importância da missa, a missa não é só mais um sacramento, todos os sacramentos nos enchem a nossa alma de Deus, mas na Eucaristia, na hóstia consagrada, não está só a graça de Deus, está Deus, está o autor da graça, e eu gosto de brincar com o povo lá nas minhas paróquias e disse, e digo, se você tivesse que fazer uma escolha entre vencer o prêmio da loteria, tem loteria? do Natal, prêmiozão, milhões de reais, e receber Jesus na Eucaristia, qual seria a sua escolha? é, pois é, pouca gente respondeu, tem gente que diz, padre, eu gostava das duas, é, mas, essas brincadeiras nos ajudam a perceber, que presente, sem, que valor impensável, é, a graça de receber, uma vez, Jesus na Eucaristia, imagine, poder receber todos os dias, se nós víssemos, o que acontece na missa, na santa missa, se nós víssemos os anjos, nossa senhora, que está sempre na missa, era, as igrejas seriam muito pequenas, muito pequenas, não tinha espaço, então, conselho de amigo, ir à missa, participar na santa missa, todos os dias, você não se vai arrepender, e qual é o terceiro conselho? o terceiro é rezar, o terço em família, todos os dias, terço em família, todos os dias, com essas três coisas, você vai no céu, você vai no céu, confissão mensal, missa todos os dias, terço em família todos os dias, céu, isso é um mínimo, não é o ideal, mas, é um mínimo, vai ajudar muito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto